Música Direito, poder e legitimidade democrática Este foi o tema do 5º Congresso Internacional Revisitando o Direito Público O encontro que reuniu procuradores, entidades de classe do Judiciário e representantes da OAB ocorreu no auditório da Escola da Magistratura Nós estamos proporcionando aos procuradores do Estado, aos servidores da PGE e a comunidade jurídica em geral estabelecer um debate sobre a questão do ativismo judicial e da importância que esse tema tem na realização das políticas públicas Na abertura, o governador recebeu uma placa da Associação dos Procuradores do Rio Grande do Sul como presidente de honra do Congresso Em seguida, Tarso Genro proferiu uma palestra sobre o ativismo judicial no país A questão do poder e a legitimidade democrática hoje, principalmente voltada para a questão do ativismo judicial forma praticamente o futuro do Estado de Direito Democrático no Brasil É um tema que não pode ser abordado com paixões políticas imediatas Obrigado! 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 Obrigado.